Oi pessoal, gravando aqui mais um vídeo, né? E bora lá, vai ser ensinando como fazer as links dos vídeos, viu? Deixa eu pegar o link de um vídeo, essa aqui é minha outra conta Deixa eu botar aqui a minha... A conta do Tia Brasil, post-vite, né pessoal? Seu canal... Aí você pega, né? Aí vem aqui, ó Vídeos Em vídeos, né? Aí... Compartilhar, né? Aí você pode botar aqui, copiar link Aí você já copiou um link, entendeu? Mesma coisa, né? Deiriste, viu? Você vem... Ó, aí também tem como botar aqui... Cadê? Aqui é só quando é outro canal que nasceu, viu? É tipo compartilhar, aí copiar link Canais, cadê? Canais Compartilhar Link, viu? Então... É desse jeito, viu? É só isso mesmo Tchau, valeu Obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui Aqui... Tchau! Aqui... E aí... Aqui...